OU! Já fizemos tudo que foi possível, inclusive a triagem do local. Meu bebê tava vindo, meu bebê tá lá dentro, não precisa sentar. Não pode me salvar o meu bebê, não precisa ir. Por favor, o clato está quase funcionando. Por favor, eu não gosto pegar essa arma. Eu tenho que pôr ela aí em cima! O que eu falo que te salvou o meu bebê? Por favor! Meu Deus! Pronto. Seu bebê está salvo. Meu bebê! Deus te abençoe o meu garante! Deus te pague! Ele está ali! Não deixe ele fugir! Parado! Fique parado! Você está preso! Eu estou prendendo você! Gente, ainda tem alguém lá em cima! Eu vou entrar. Vou esperar você voltar. Eu não voltarei, seu guarda. Vai! 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 Cadê você? Cadê você? Eu vim tirar ela daqui! Fique calmo! Você é patético e imprevisível. Mariposa atraída pela chama. E quanto a minha proposta generosa? Você está dentro ou fora? É você que está fora, doente. Fora de si. Resposta errada! Vamos! Los! country-o. Cadê o Hulk será? Ninguém diz não, bravo!